Oito soldados e 28 insurgentes foram mortos em confrontos no sábado, em frente à sede da administração local durante a visita do primeiro-ministro, Moçamara. De acordo com o governo, 30 funcionários foram mantidos reféns. A Comunidade Econômica dos Estados Africanos do Oeste, um grupo de 16 países, condenou a violência na região. Moçamara afirmou que grupos militantes se aproveitaram da crise para se infiltrar em Kidau e que as autoridades estavam tentando libertar os reféns. Sem dar detalhes, ele disse que alguns deles haviam sido mortos a sangue frio, enquanto outros foram libertados. A cidade de Kidau foi palco de protestos de centenas de pessoas contra o governo nos últimos dias. Vários grupos jihadistas permanecem ativos no norte do Mali, apesar de uma intervenção Armada Internacional, que teve início em janeiro de 2013.